E a terceira música é do Justino Andanga, que tem como título Paulina. Espero que gostem. Paulina, esperes por mim, eu venho já Estou cheio de sal da DVD TV Ai, tanto tempo sem você Amo a lenda, cuiva, louca, comprei Esperes por mim, eu já venho Primeiro volto a chegar Amo a lenda, cuiva, louca, comprei Esperes por mim, eu já venho Primeiro volto a chegar Amo a lenda, cuiva, louca, comprei Isto, preocupa-me, não telefona Se já lhe dei todo o meu endereço Jura, lhe dá pra mim sem preguiça Amo a lenda, cuiva, louca, comprei Paulina, esperes por mim, eu já venho Primeiro volto a chegar Amo a lenda, cuiva, louca, comprei Paulina, esperes por mim, eu já venho Primeiro volto a chegar Amo a lenda, cuiva, louca, comprei Isto, preocupa-me, não telefona Se já lhe dei todo o meu endereço Jura, lhe dá pra mim sem preguiça Amo a lenda, cuiva, louca, comprei Esperes por mim, eu já venho Primeiro volto a chegar Amo a lenda, cuiva, louca, comprei Oh, esperes por mim, eu já venho Primeiro volto a chegar Amo a lenda, cuiva, louca, comprei Tanto lamente, cuiva, louca, comprei Tanto lamente, cuiva, louca, comprei Antes antes, cuiva, louca, 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 comprei Aplausos Tanto lamente, cuiva, louca, 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 louca Tanto lamente, cuiva, louca, louca, louca